Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 33 Silviano avisa que José Alfredo e Maria Marta não dormiram em casa Vicente pede para Cristina marcar um dia para eles saírem com Vitor José Alfredo e Maria Isis se reconciliam Tel flagra Robertão e Érica se beijando Xana aconselha Juliane a retomar o posto de rainha de bateria da escola de samba Leonardo aborda Robertão na rua Jurema avisa Cláudio que Leonardo foi agredido na rua e desmaiou Henrique nomeia Vicente como responsável pelo buffet da festa da joalheria Império Cora pede ajuda a Fernando para fazer um exame de DNA Cláudio e Leonardo vão à casa de Robertão